Fala, galera, linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estamos todos da Mansão Debbie, Joãozinho, qual delas? Maria Nicole, Maria Manoel, Maria Clarinha e Henrique, pra mais um desafio. Hoje a gente vai brincar de esconde-esconde na cor sorteada. Como vai acontecer isso? Vamos sortear as cores, eu vou ser a primeira a pegar, que aí eu vou acompanhando a câmera junto. Então, cada um vai tirar uma cor, vai vestir essa cor, e aí tem que se esconder na cor, no caso. Pegou verde, vai vestir a camiseta verde e vai se esconder, por exemplo, no meio do mato. Vai ser gostoso. Pegou azul? Não vou dar dicas pra vocês, porque depois... Não pode mostrar a cor, eu peguei? Pode. Ah, preto. Preto. Branco. Branco. Deixar o papel onde? Azul. Azul? Verde. Verde? Não peguei. Amarrelo. Amarrelo. Então, é o seguinte, vamos nos vestir e a gente volta. Então, galera, já estamos aqui, todos estão vestidos com as suas respectivas cores. Eu vou... Como você chama? Aqui, como você chama? Bater cara. É, tipo, enfim, fazer isso aqui e contar. Vou contar até 30. Tá bom pra vocês? Não, sei. Não, um pouquinho. Eu acho que tá bom. 40. Tá bom. Então, eu vou contar até 50, e aí eles vão se esconder. Cada um está com o seu celular, pra gente poder acompanhar pra onde eles vão. E eu não sabia. E tem uma dúvida? Então, oi. Pode ir na casa inteira? Pode ir na casa inteira. Nossa, vai ser muito difícil. Não, na realidade, eu não vou selecionar só aqui embaixo. Ah, nada disso. Senão vai ser muito. Não, pode ir na casa inteira. Vai. Casa inteira. Nós. Bora. Então, galera, vou fechar aqui. Todo mundo já está preparado com o seu celular? Tudo certo? É, eu acho que sim. A gente tá correndo, filho. Tá correndo. Vai. Um. Gente, eu tô aqui no fundo procurando algum lugar preto pra me se esconder. Essa parede azul. Apoia, é da cor da minha camiseta. Ô, mano, se ele não tiver amarelo, eu tô ferrado. Calma. Calma, tá tranquilo. Aqui tem amarelo na escola. Aonde? Aonde? Meu Deus, tem amarelo! Tem alguém aqui. É o Henrique de Rua. Ai, ferrou. Como que eu vou subir ali? Ferrou. Eu vou ficar aqui, gente. Eu vou ficar aqui abaixadinha, mas tô com medo de ter bicho. Tô aqui atrás da cabana. Eu vou fingir ser a boia. Vou deixar a boia apoiada na parede e vou me apoiar na boia assim, ó. 42, 43, 44, 45... Ferrou. Eu vou ser a primeira a ser achada. 48, 49, 50! Lá, correu! Tá, tem uma toalha amarela aqui. Eu vou me esconder na toalha. Toalha amarela. Tem outra toalha amarela aqui. Aí eu pôr dentro do guarda-roupa. tá bom gente eu vou ficar aqui agora galera enquanto isso já deixe seu like comentem quais próximos vídeos que vocês querem que a gente grave aqui na mansão e se inscreve neste canal maravilhoso 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 lá vou eu vou começar por aqui porque aqui eu acho que é a parte mais colorida da casa eu vou tirar o chinelo que não é muito mais de mel vamos ver eu não lembro dessa boia azul estar aqui eu não não lembro dela ficar parada assim eu não lembro dela a primeira maria noel e pega com sucesso azulada brava mas ficou igual a sua cor da boca ficou muito só que a boi lá de pé foi meio estranho né ela fala a gente tem nada a ver com a cor da minha boca então tá então vamos continuar será que vem mais gente para cá eu tenho que lembrar das cores na real né você me achou a maria está de preto então falta enrique joão e maria nicole vamos ver eu não lembro as cores a maria nicole tava de verde branco amarelo amarelo gente eu vou pensar no amarelo nessa casa o problema é que se a chão rique é a chaiô meu deus tô com medo de lá abrir a cortina chaiô aqui também branco dá uma focada dá uma focada naquele cadê meu costinho sai daqui e aí beleza? ah eu achei que era o maior esconderijo bom 1, 2, 3, pro Henrique lava lá dava pra me ver muito? não, eu achei nenhuma você jura? dava pra ver? a a a a a a cortina dava super pra cima ah que idiota ele achou que ele dava muito discreto gente achou o Henrique, tá só eu e o João aqui bem queridos agora quero ver se a maria dá conta né deixa eu pensar, temos ainda a cor verde e a cor amarela aqui tem muito, 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 muito verde então acho que tem grandes possibilidades do verde estar por aqui é a parte mais verde da casa caraca, tá muito camuflada muito camuflada foi muito bom gente, o garoto tá aqui embaixo eu vou sair daqui, eu vou sair daqui eu vou sair daqui eu vou sair daqui ela bateu primeiro ela bateu primeiro, não acredito nossa mãe eu bati e ela bateu eu tinha que ir lá de trás ainda mãe, ela foi engraçada eu tava tipo assim gente, o que tem ali no meio? o seu azar é porque o verde dela é neon Se ela tivesse com o verde de cor de árvore mesmo, eu acho que eu não tinha visto. Tava muito. Eu fui assim olhando ali e daí eu bati o primeiro. Muito camuflada. Bateu o primeiro. Bateu o João agora. Bateu o real. Mano, será que eu posso sair daqui? Eu tenho que ficar escondido. Não tá. Só tô nervoso. Então, galera, é o seguinte. Achei quase todo mundo. Só falta o João. O João tá de amarelo. Amarelo eu acho que é a cor mais difícil porque essa casa, ela tem muito marrom, muito preto, muitas cores neutras. E o amarelo, realmente, eu não consigo pensar em alguma coisa amarela que tenha na casa. Então, eu já dei uma volta aqui por baixo. Eu acho que eu vou lá pra cima, que a cara do João tá indo lá pra cima só pra dificultar a minha vida. Então, bora lá. Ela tá vindo aqui. Eu acho que ela já visitou a casa inteira e não visitou aqui enquanto. Gente, eu não consigo pensar em nada de amarelo que tenha nessa casa. Amarelo não tem mesmo. Né? Amarelo. Gente, eu te juro. Ó, aqui tem um azulzão. O azul podia ter escondido aqui também. Muito bem. Nossa, gente, eu não consigo pensar, juro. Amarelo, amarelo, amarelo. Pode pensar de me ver de amarelo nessa casa? Deixa eu ver algumas roupas em todos os deles. Oxi. Amarelo, amarelo. Oxi. É eu. Ah, tá. Será que ele tá lá? Será que ele tá lá? Será que ele tá lá? Por que não tá no meu amor? Ah, vai ser ali. Cadê? Cadê? O que será? O que será? O que será essas toalhas amarelas? No chão. O chão é amarelo. João Ele tá muito camuflado amarelo Eu nunca ia adivinhar Porque eu pensei, aqui não tem nada amarelo Então aí eu pensei ali fora Se tivesse alguma coisa amarela Por isso que eu vim pra cá Não acredito que você pegou as toalhas Mas o chão é meio amarelo Se for considerar um de coloração Mas tipo, se for considerar Cores primas Eu sabia que ele fazia uma coisa Ai, eu amei Não, e a Carol aqui, eu aqui Não, gente, eu comecei a ver as toalhas no chão Eu falei, essas toalhas no chão Se eu arrumei a cama há pouco Essas toalhas no chão não estavam aqui não E posso falar o que é pior? Muito escondido Eu tinha entrado aqui, ó Chegou a suar E você não vai bater ele? Vai, Carol, vai, não Vai, não Carol, vai, não Carol, vai, não Ô, você foi sacana Ele me atirou a toalha Mas a toalha amarela Foi a toalha, mas foi a toalha amarela Mas eu mandei bem, hein Mandou O João tá se explicando aqui Que na realidade a gente nunca ia achar ele Ele falou Porque ele se escondeu dentro do armário Não, a galera viu já, né Ah, é verdade A galera viu Eu entrei no armário aí Eu falei, gente, o armário é branco Mas eu não tô roubando Porque eu tô com duas toalhas amarelas Só que aí vocês não iriam achar nunca dentro do armário Porque eu não ia procurar Você tava ali em cima, eu acho que tava no outro quarto Eu cheguei a parar o celular assim, ó E corri, deixei o celular parado e acabando Eu falei, ai meu Deus, vai ver o celular Ela vai saber que sou eu E você ia ali do meu lado Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado A gente se divertiu muito aqui Eu tô suado Quem ficou até o final Comenta a hashtag amarelo Já que o João foi o último Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou, meus amores? Não, eu te peguei Eu te bati Ela ganhou A Nicole ganhou A Nicole, né? A Nicole ganhou A Nicole ganhou Porque ela foi a única que conseguiu se bater Então é isso, meus amores Beijo, beijo, beijo Amo vocês Tchau